Onde começa a transição de gênero? Por definição, a pessoa trans é aquela que não se identifica com o gênero que foi definido no nascimento a partir do sexo biológico. Mas na prática, uma transição de gênero não precisa necessariamente passar por mudanças de sexo ou cirurgias. A verdade é que esse é um processo que pode ser diferente para cada pessoa. Para algumas pode começar na mudança de nome, para outras de roupa e para outras no corpo. A única coisa que acontece sempre numa transição é a descoberta. Isso faz com que a transgeneridade seja sempre uma conquista. E é por isso que a gente foi conversar com a Flória, com a Patrícia, com a Ariel e com o Liel para saber o que definiu a transição de gênero na experiência de cada um. Ela tem jeito, tem bunda, tem peito. E o pau de mulher. Número 1. O processo de transição não começa sempre na hormonização. Eu não gosto muito dessa palavra transição. Porque eu acredito que quando você corta o cabelo, você está fazendo uma transição. Quando você muda de casa, você está fazendo uma transição. Eu acho que tem muito mais a ver com uma auto-percepção e uma apresentação do indivíduo que você é para o mundo. Meu processo, ele se inicia basicamente em 2018, quando eu passo a me expressar de outra maneira, sabe? Quando eu começo a trazer algumas características femininas para as minhas roupas, para a minha expressão de gênero. E foi quando eu comecei a me sentir desconfortável com a leitura masculina, com o nome masculino. Com toda uma trajetória masculina que eu tive durante toda a minha vida, sabe? O processo da transexualidade foi muito um processo de ir testando como eu me sentia confortável. Para poder entender o meu corpo e o jeito que eu ia ser tratado. Então, primeiro eu mudei o pronome e eu pensei, bom, estou gostando. Aí depois eu falei, ah, eu vou testar outro nome. Aí eu fui testando outro nome e falei, nossa, eu estou me sentindo mais confortável com isso. E aí eu comecei a hormonização também nesse processo de teste, assim, para mim. A transexualidade, ela nunca foi uma coisa dada. Tipo, ah, o pacote é esse. Sou trans, logo mudo meu nome. Logo uso hormônio. Logo faço mastectomia. Não. Eu tirei dois pelos pretos aqui. Então, agora não tem mais nada. Não? Peraí. Ah, peraí, achei dois pelinhos aqui. Número 2. Cada corpo é único. Na adolescência, quando eu estava vendo os peitos das minhas amigas crescendo. E o corpo se desenvolvendo, de fato, com essas características secundárias femininas. Aquilo começou a mexer muito comigo, porque não estava chegando para mim. E aí, eu comecei a me frustrar. E só com 18 anos, eu fui entender que o meu corpo, que o meu tipo de mulheridade, que é uma mulher de pau, era possível. Porque até então, as referências que eu tinha eram todas mulheres trans, que faziam a redesignação sexual. E nunca foi uma vontade minha. A partir do momento que eu passo a viver minha transição, principalmente com a terapia hormonal, eu tenho outra visão sobre mim mesma, sabe? Passo a me achar muito mais bonita. Passo a gostar muito mais de mim mesma, das minhas ideias do meu corpo, do meu rosto, da minha cor, sabe? Do meu cabelo. Passo a gostar muito mais, sei lá, de me cuidar, sabe? Número 3. Mudar o nome, o gênero, é um direito. E ser respeitado por eles também. A minha retificação de nome, quando eu fui fazer, eu fui uma das pessoas que entrou com o processo via justiça mesmo. E demorou dois anos para sair. E automaticamente foi assim, uou, uou, muito horrível. Mas, desde 2018, o STF reconhece que qualquer pessoa trans, travesti, não binária, pode fazer via cartório. Hoje eu sou fundadora do Poupa Trans, né? Que é poupatrans.org.br, tem uma cartilha. Tem explicativo para fazer, tudo lá bonitinho para explicar, para fazer a retificação de nome. 4. O amor é uma forma de luta. Eu acho que dentro desse bagulho todo, o que eles querem é que a gente realmente se auto-aniquile, a gente se auto-odeie, se auto-destrua, sabe? Eu acho que das armas piores que o sistema tem, tem sido essa contra nós, que somos pessoas trans e travestis, sabe? Me manter viva sonhando e acreditando nos meus sonhos tem sido um dos grandes, principais desafios diante de uma realidade que é muito dura, sabe? Para mim, a transexualidade foi muito um processo de me acolher, assim, de ser generoso comigo, sabe? E ter adiado tanto tempo essa generosidade comigo mesmo, me faz pensar o quanto que eu estava me violentando. A coisa mais significativa que aconteceu e que eu fiz por mim foi me aceitar e me entender como mulher. Eu escutei de uma pessoa que foi e é muito maravilhosa. Foi uma palavra da minha avó, que ela dizia, mesmo com todos os problemas do mundo, eu amo você e te aceito como você é. Eu queria dizer para todas as pessoas que estão nesse comecinho de transição não aceitarem menos, assim. Você vai encontrar pessoas incríveis e pessoas que vão te amar do jeito que você é, assim. Eu sou a única trans da faculdade e eu fiz o processo de transição durante o curso e eu queria agradecer a todos os mestres, a toda a administração, a todos os meus colegas que me ajudaram, me impulsionaram e que nós estamos juntos a criar mais espaços para pessoas como eu porque nós podemos, nós conseguimos e nós vamos estar onde nós temos que estarmos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Asmina faz jornalismo feminista independente desde 2015 e precisa da sua ajuda para seguir. Apoie a gente no Catarse e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Um beijo e até semana que vem. Apoie a gente no Catarse e comenta aqui embaixo.